Mas como é que é pessoal? Estamos aqui, Jack Daniels, Gila Almada, Gengi na casa. Vemos aqui a Lisboa fazer umas novas perguntas, umas novas entrevistas. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo, o que faz? Qual é que é o tema? Quanto tempo é que deve durar um ato sexual? Foi! Vai bater oé! Tá aqui! Hoje estou aqui com a Ana. Flávia. E estou aqui com a Ana. Márcia. Sofia. Sofia, muito prazer, Sofia. Ana. E estou aqui com a mãe? Thaisa. Kátia. Fátima. E com a? Beora. O tema de hoje é, quanto tempo é que vocês acham que devia durar um ato sexual? Não sei. Depende. Depende do quê? Depende da identidade, depende das pessoas, depende de de onde é. Se for num quarto, tudo bem. Se for numa rua, se for em um carro, já é outra coisa, já é outro tempo. Uns 30 minutos, no mínimo. É, no mínimo? Sim. O mínimo de 30 minutos. Então o ideal seria mais? É assim, o mínimo 30, o ideal mais. Ok, muito bem. Então, achas que já me consegues dar assim, mais ou menos? Uma estimativa? Um pouco bom mesmo que demorasse uma hora, pelo menos. Deu! Quanto tempo? Se vier a ser aborrecido, o menos possível. Mais que meia hora, talvez? Mais que meia hora? Epá, exigente, né? Até os dois estiverem satisfeitos. Pode durar. Então, mas se não conseguirem assim? Ah, se um cansar, tchau, né? Acabou. 10 minutos está bom? Não tem tempo ideal, não tem tempo ideal. Hã? 5 minutos então estava bom. Ah, isso também não. 10? Também não. 15? Também não. 25? Talvez já era satisfatória. Qual é que foi a tua pior experiência em termos de duração? Fogo, eu acho que nem chegou aos 5. 5 minutos? Sim. Ou 5 segundos? Olha, olha, peraí. Esses 5 minutos também, tipo, não é... Não, é... É muito bom. Muito bom. Mas como é que ficaste, tipo, à frente dele? Tipo, ficaste com vergonha? Qual é que foi a reação dele? A minha avó está a chegar, tens de querer ir embora. Oh, shit! Acho que toda a gente já deu. Não sei, não sei. Então isso foi um sim? Pois, foi um sim. Foi mais ou menos quanto tempo? Também não sei. Não sei específico. Mais do que 5 minutos? Não sei, não sei mesmo. Não sei. Acho que foi de ir para um segundo. Ah, isso também não, posso. Pai, 10 minutos? 10 minutos menos? Não, até nem está assim muito mal. Se não desesses um minuto, eu ficava tipo... Isto até é bom estar a revelar. Não, não vai ser quem. Pronto. Há uma, eu à experiência, foi na minha primeira vez, o rapaz não conseguiu tirar a virgindade. Estava a ser um bocado mau. E pronto, mas depois cada um foi à sua vida e tudo bem. Foi uma boa experiência. Ele ainda hoje me manda mensagens, mas não dá. Não dá, olha, se estivesse a ver isto, não dá. Acabou. Já, já teve. Quanto tempo? Uns 5 minutos. Ele, ele... 5 minutos. 5 minutos. Não, então não é assim tão grave. Eu até ia perguntar se ele, por acaso, tinha terminado a corrida antes de começar. Ah, não, nunca aconteceu. Também não. Nunca aconteceu? Não. É, ainda bem, ainda bem. Ainda bem que nunca apanharam assim. Não lembro, não lembro, não lembro. Mas foi muito embaraçoso? Para ele foi. Para mim, ok. Deixas-te uma palmadinha nas costas e... É, tudo bem, acontece. Acontece? Acontece aos melhores? Sim, exatamente. E quanto tempo é que seria demais? 40 minutos para cima, talvez. Acho que era uma altura que já, tipo, é, estou forte, já chega. Sim. Sim, depende também da dinâmica do casal. Eu acho que mais do que uma hora é demais. Mais do que uma hora é demais? Mais do que uma hora, de uma só vez, acho que é demais. A história é muito fatigante, não é? Muito fatigante. Um ponto que já era tarde. Pronto, vá, baixa-te lá. Já, já é tempo. Epá. Se a pessoa não souber... Se a pessoa não souber trabalhar, se calhar... Até cinco minutos é demais, não é? Ah, duas horas seguidas. Seguidas é demais. Depende-se, tem que haver aquelas paragens e tal, não é? Relaxa. E depois continuamos mais duas horas seguidas. É muito. E vocês acham que... Vamos imaginar, então, que uma pessoa que acaba a corrida, antes dela começar, acham que isso tem influência num relacionamento sério? É pá, hoje em dia, acho que sim. Achas que sim? Achas que se o rapaz, pá, se ele não aguentasse cerca nem cinco minutos, achas que isso era mau, não conseguias... Hoje em dia, antes de haver namoro, as pessoas começam sempre por se conhecer intimamente. E logo aí, isso é um indicador se a pessoa avança ou não com a relação, portanto... É pá, não sei. Então, se calhar se gostasse da pessoa, fazia mal. Não fazia mal. Mas depois perdias, tipo... Já, caralho. Vapá, não sei. É assim, no início, tentava compreender a situação, mas se a situação prolongasse muito tempo, não. Não conseguias? Não. Ainda. Terias dispensado logo, logo, a sério, não. Eu não sei, nunca passei por isso, mas deve ser um bocado aborrecido. Enquanto tu gostas da pessoa, possivelmente tentas ultrapassar isso, mas não sei. Depois, sei lá, deve ser um bocado aborrecido estar com uma pessoa e acontecer sempre isso, mas só vivendo isso, não. Vapá, eu ia-me rir, mas era... Vapá, acontece. Tinha que fazer tratamento, mas... Mas eu ia-me rir. Eu ia-me rir muito. A sério? Claro. Vais continuar com a pessoa e ia-me acabar tudo? Já tinha aquele sentimento de lá que ia continuar com a pessoa. Vais levar ela ao médico, então? Claro, óbvio. Aquilo não queria-se continuar assim, né? É assim. Eu acho que o sexo não é tudo, mas é muito importante. Faz parte. E então, se temos uma relação, e se ela é realmente uma relação séria, há que conversar e procurar ajuda e tentar resolver isso, porque também não vamos viver a diretora como uma pessoa em que sentimos-nos satisfeitas a nível sexual, porque não é fixe também. É uma coisa que tem que ir treinando, né? Tem que ir se adaptando. São duas pessoas diferentes que viveram coisas diferentes e às vezes não acontece a sintonia, né? Mas aí a prática faz a perfeição, aí uma hora chega. Pois também é aquela cena de encontrarem assim a dinâmica dos dois. Exatamente. Conseguirem perceber como é que um funciona e não sei o quê, né? Exatamente. Por exemplo, se estivessem numa relação, mas só descobrissem depois de estar com uma pessoa, depois de estarem como é que é uma? Mas só por luta normal. Porta!